Oi minha gente do YouTube, tudo bem com vocês? E eu comecei meu dia fazendo 45 repetições do snatch, gente Ainda fiz 3 vezes a corrida de 500 metros Eita que eu tô começando a ficar fortinha Pra quem não sabe, vai fazer 4 meses que eu estou treinando crossfit Tô amando! Pessoal, como vocês viram, hoje eu comecei meu dia treinando crossfit Aí vim aqui agora pra quadra do condomínio com Marina e Lucas Pra eles brincarem um pouquinho Lucas tá ali naquela motinha, gente Aquela motinha do Lucas é horrível pra sair do canto Ele pedala, pedala, não sai direito Marina tá aqui botando patins pra andar de patins Já tá aqui com a roupa pra ver se dá uma carreirinha e tênis e pula corda E eu tô sentada aqui falando que vocês, claro, tô com preguiça Mas eu vou ver se eu dou uns pulinhos de corda, gente Porque hoje o crossfit foi bem puxado Mas como eu tô acima do peso, eu engordei um pouquinho mais Aí eu vou ver se eu dou uns pulinhos de corda Ó, gente, quando... Eu queria ser aquela pessoa que quando tá ansiosa, estressada, emagrece Eu sou o contrário, eu como mais, eu engordo Gente, Marina e Lucas agora ficaram tristes Porque a gente não sabia, faz parte do regimento do condomínio Não pode andar com triciclo, bicicleta, patins aqui nessa quadra Pra não danificar o piso, que ela é só de jogo Aí Marina tá aqui triste Por quê? Porque aqui no condomínio, gente, não tem nem outro lugar lisinho Que seja... Tem a pista de caminhada, mas não é lisinho É a minha pista de carro Ô Marina, você já percebeu que aquela pista é aladeirada? Então, não dá pra você andar de patins lá, não Você ainda não tem tanta prática, não Aí, gente, agora eles vão brincar um pouquinho de bola aqui E depois a gente vê se lá na pista de caminhada dá pra ela andar um pouquinho de patins Não, já tire e guarde pra evitar problema É melhor tirar e guardar pra evitar problema Tire Eita, minha gente, ó o moí dali Marina foi chutar a bola, tacou o dedão Lucas caiu Olha, já aconteceu de tudo um pouco Eu tava aqui postando um vídeo lá no Instagram da Marina Quem não segue lá, segue Marina.blogueirinha34 Aí eu tava gravando lá E aí acabei esquecendo de gravar aqui pra vocês Que foi, mulher? Eu chutei esse bolo com força pra apertar a nuca E machuquei esse dedão como tá vermelho Eita, tá mesmo Marina, não pode chutar com tanta força essa bola, não Calça a Crocs que é melhor Mas com a Crocs você vai poder chutar sem machucar o pé Você que sabe, eu calçaria Gente, eu vou tentar agora dar uns pulinhos de corda aqui Deixa eu ver se eu tenho coragem Vai Tá vendo? Perdece Gente, Lucas dá Vai, Lucas, corre pra pegar, Lucas Ó Ó o moído, minha gente Esses meninos mói É o quê? Mostra aí ao povo o que foi que tu fez hoje Mostra logo cedo da manhã Olha, minha gente O que foi que ele fez, ó Se riscou todo Olha o zumbi Ele se riscou todo pra dizer que é o zumbi Ó ele dizendo que é o zumbi Ó a carreirinha, ó a carreirinha Mamãe Oi Quero ver, vai Ó, gente, ela quer dar uma super corrida Vai Um Dois E já Eita, gente Olha como ela é rápida Muito bem Eita Muito bem, Marina Agora o Lucas quer também Gente, eu vou Gente, minha gente Eu vou tentar dar uns pulinhos Eita aqui de corda Eu não tô com muita coragem hoje, não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vai, se não Essa corda batendo dói Dói não Dói Dói não Ela apaga Vai escorregar Rapaz Se vai escorregar Eu vou mesmo deixar Se você deixar de teimosia Vai brincar de bola Vai 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 Acorda Amor Vou beber água E nós já estamos indo embora Gente Porque tá nublado Tá aquele espinguinho Ó Então a gente vai-se embora Porque Vai chover A gente vai pra casa agora Almoçando Eita Gente, já estamos em casa Marina e Lucas Aqui virando tudo Já Não gastaram energia suficiente Lá no condomínio, né Porque brincaram um pouco A chuva Botou a gente pra correr A Juá tá ali Esquentando a comida Nosso almoço E eu tô por aqui Minha gente Deixa eu conversar com vocês Deixa eu vir pra Oi mãe Vai brincar Tá com frio? Ah, meu Deus Vai pra eu falar pra dentro Brincar? Gente Eu acho que vocês perceberam Que hoje eu não tô muito bem Ah, meu Deus Tá, mamãe Vai brincar com Marina Vai Eita, linda Ó gente, Lucas Ó Marina com teu chinelo Chama ele, Marina Vai Marina Chama ele pra brincar de bola Eita, gente Eu acho que vocês perceberam Que hoje eu não tô muito bem Realmente eu não tô E tá tudo bem, né Tá tudo bem Porque todos os sentimentos Fazem parte de nós seres humanos Hoje eu estou com sentimento de tristeza Hoje eu tô um pouquinho triste Por algumas coisas que aconteceu E que eu fiquei um pouquinho magoada Mas que é normal, né gente E aqui, como eu sempre falei É... Oi... Oi, mamãe tá conversando Oi, mamãe... Escuta, mamãe tá conversando Com os amigos e as amigas da mamãe do YouTube Tá bom? Quebrou o jeito do carro E aí, é... Eu sempre quis passar pra vocês Aqui no YouTube No meu canal Samy Belli Sempre as coisas naturais Do jeito que são Então, hoje não seria diferente Eu não estaria triste E aqui fingindo coisas que não Existe pra vocês É... A gente tenta sempre Ser forte E brincar Eu sempre, né Brincar com Marina Lucas e tal Sempre tentando passar Tá tudo bem pra eles Porque eles são crianças Só que hoje eu tô um pouquinho triste E é isso Eu tenho certeza Vocês devem ter percebido No começo E acho que já já Eu vou chorar bem muito Porque a gente tem que Botar pra fora O que a gente sente Mamãe ajeita Daqui a pouco E não existe Nada pior Do que você reprimir O que você sente Mamãe E é muito difícil E é muito ruim Você ficar reprimindo O que você sente Então Quando você estiver triste Bota pra fora Quer chorar Bota pra fora Tá com raiva Bota raiva pra fora E é isso Quem achar ruim Quem estiver por perto Achar ruim É a pessoa que saia de perto De você Mas que a gente tem que Expressar nossos sentimentos Tem que colocar pra fora Porque quando a gente Reprime um sentimento É... Isso faz muito mal Pra gente mesmo Então tem que botar Pra fora mesmo E... E é isso Então, gente Eu não tô muito bem Hoje Não vou continuar Gravando o vlog Porque eu não tô bem Mesmo Vou almoçar Vou tomar um banho Que eu... Desde a hora que eu saí Do crossfit Tô com a mesma roupa Do crossfit Ainda não tomei banho Eu vou tomar um banho E ver se... Esse sentimento Vai indo embora Aos pouquinhos Porque também Eu não tento afastar Com tudo Porque faz parte Igual o filme Divertidamente Ó, eu já tô me sentindo melhor Só em conversar com vocês Né? Eu comecei a falar Já tá chorando Agora eu já tô me sentindo Um pouquinho melhor É como o filme Divertidamente Que mostra vários sentimentos Né? E então Todos esses sentimentos Rádio, tristeza Ansiedade Tédio São inerentes ao ser humano Faz parte de nós Então a gente tem que tentar entender Por que esse sentimento Tá tomando de conta O que causou esse sentimento Né? No caso eu hoje Tô com sentimento de tristeza Então tentar entender O porquê O que eu... O que me fez ficar triste Me afetou tanto Se realmente vale a pena Sentir essa tristeza É... Que eu senti E tentar entender Tentar entender E depois vai passando Daqui a pouco vem o tédio Vem a raiva Vem a... Depois tá a alegria E é isso aí Então, gente Muito obrigada Por estar aqui até agora Deixe muito like Que eu preciso de like De vocês Se puder também Compartilha É... E se não for inscrito no canal Se inscreve E outra coisa Eu queria que vocês Deixassem aí nos comentários A hashtag do sentimento Que vocês estão sentindo agora Se for alegria Hashtag alegria Hashtag raiva Hashtag tédio Hashtag ansiedade Então... Hashtag... Hashtag vergonha Isso Então bota aí A hashtag do sentimento De vocês Pra não me sentir sozinha Saber que tem pessoas Sentindo vários tipos De sentimentos também O meu sentimento É a alegria Hashtag alegria De vocês Hashtag tristeza Hoje mamãe tá triste E Lucas Tu até risco Qual é o seu sentimento? Ai A alegria A A Não Lucas Puxa A gente tá bem agitado Hoje Então é isso meus amores Um Cheio E até o próximo O lego Música Luba Tome Música Obrigado.